Mudando de assunto, eu quero que você veja agora, hoje é o último dia para você conferir a feira de noivas e festas da Sabina Decorações. Então eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te dar um gostinho do que tem lá na feira, tá bom? Roda o VT. Estou preparando o meu casamento para o ano que vem e eu estou fazendo orçamentos para ver o que fica mais em conta financeiramente, mas com qualidade. E aí eu conheci a Sabina por algumas recomendações, entrei no Facebook de orçamento, ela falou da feira e eu estou aqui para poder verificar certinho. Eu vim ver a decoração para o meu aniversário de 15 anos. Então a gente veio procurar umas novidades, pedrarias, né? Que a gente viu com a Sabina, muito interessante, coisas muito bonitas. Vai casar quando, mole? Em novembro do ano que vem. E a expectativa, decoração, vestido, tudo isso, já arrumou tudo? Nossa, super ansiosa, não arrumei muita coisa ainda não, estou num desespero, parece que vou casar amanhã. Vai sair daqui com tudo pronto hoje? Ah, espero que sim! Esse é o plano. Hoje eu vim nessa feira porque eu conheço a Sabina, Sabina Decorações, já faz muitos anos. Ela fez o casamento da minha filha e foi excelente. E hoje eu estou organizando a festa de 15 anos da minha filha, a Gabriele, e vim procurar a Sabina Decorações novamente. A ideia começou a partir do momento que os clientes começavam a perguntar para mim como seria a decoração. Qual o estilo, como que ficaria a montagem, tudo que eu podia apresentar. Aí foi a ideia de montar o espaço, mostrando cada detalhe, como ficaria as mesas, o corredor, o cantinho para foto, o detalhezinho assim de guardanapo. Então eu queria mostrar para ela exatamente o dia da festa dela. E para essa antecipação desse evento, foi onde eu tive a ideia de fazer a feira de amostras e arranjos Sabina Decorações, que é todo o meu trabalho exposto neste dia para todos esses clientes. É um privilégio hoje estar participando desse evento junto com a Sabina. Me sinto bastante lisonjeada por ser uma dessas parceiras, que há bastante tempo a gente está trabalhando junto, numa boa parceria. E assim, eu desenvolvo meu trabalho de buffet há algum tempo e estou modernizando. Os clientes estão sentindo essa modernização e estão adorando. Então hoje aqui a gente está mostrando um pouco desse trabalho, como que fica a montagem de uma mesa, o material. Tem uma carta ótima de cardápios que está sendo oferecida a esses nossos clientes, em especial nesse período dessa feira. Tem que ir lá, minha gente, confere, você vai se apaixonar também. E a Sabina é uma fofa, é uma querida. Um beijo para você, Sabina, muito mais sucesso para você e para a tua feira, tá bom? Para todos os seus parceiros. Um beijo para vocês.